Estamos de volta aqui com a nossa carreira e é o seguinte, cara. Último jogo, derrota pro Goiás, que era o vice-lanterna. Fomos pro banco, viramos reserva e não jogaremos a Sul-Americana. Duelo de extrema importância pra gente. Cara, não sei nem o que falar, velho. Só senti. Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xBet é a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xBet, que é uma casa gigantesca. Patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona. Patrocinadora oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xBet você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana. Na segunda-feira, rapaziada, no dia 8, temos um jogaço pelo Campeonato Brasileiro que eu quero aqui destacar pra vocês. O Corinthians vai receber, então, Fortaleza na Arena. E você tem umas odds maravilhosas pra ficar de olho na 1xBet. Se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositou 10, vai ganhar mais 10. Depositou 50, ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1.560 reais, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixados. Olha aí, ó. Oitava de final da Sul-Americana. Primeiro jogo e nós seremos reservas. Bora. Vou entrar de May. O Ângelo já tá com o cartão amarelo. Complicado. Vambora. Só tem um caminho. Corinthians te espera. Ah, mano. Pô, velho. Eu tô tristão, mané. Pô, nossa situação tá muito complicada porque, pô, ser o Marco e o Leonardo complicou muito. O que importa mais no final das contas é que deixa o Ricardo em dia. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Vambora. Já escantei pros caras, hein? Escantei curto. Ah, não! 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 Onde não é possível, cara? Não é possível isso? Pô, eu não posso acreditar, velho Walter Gonzalez É de uma sorte sem tamanho Pô, é inacreditável Olha, é inacreditável Cara, é muito azar, velho Que isso, mano Nossa, o Teudo Sou Tendo Vou ter que parar de falar palavrão, mano Porque pro YouTube não fica legal, né, velho Atrapalha, eu tenho que ficar botando pi Mas é foda, porra Eu sou Tendo da de palhaçada comigo, esse filho da puta Calma Calma Ei Exagerei um pouco Eu passei um pouco dos limites Vai embora Angelo Eu já apertei Eu já tinha pedido o passe, ele passou, tá vendo? Por isso que é foda ficar pedindo o passe Que criança, tá vendo? Peço desculpas aí Peço desculpas Peço desculpas Peço desculpas A bola veio com o apoio da torcida O jogo se encaminha pro final Mas os torcedores acreditam Beleza de troca de passe Calma, acho Faz Não, porra, faz o gol Meu Deus Meu Deus Essa Defendeu 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 Pô, irmão Tô usando o soteudo, irmão Ele tem um metro e quarenta, cara Recuperam a posse Vou coringar Já tô coringando, real Que isso? Tá Puta, que pariu Tô me quebrando Tô me quebrando Meu Deus Já tá Já tá de primeira Tá de primeira Tá de primeira, doidão Porra, doidão Ai, Ângelo Ah, mano Não acredito nisso Caralho, que fase horrível Do Santos, mano Mano, o Marco Leonardo Precisa voltar Imediatamente Que fase horrível, mano Meus avós me contaram Sobre o Pelé Meus pais me contaram Do Neymar E eu irei contar Pros meus filhos Sobre o Jutaldinho O Xemagô Pro adversário Bate de voleio Gol Isso aqui é foda Tá vendo? Tá vendo? Tá uma palhaçada Ai, mano Atlético Mineiro América Mineiro Pernando de 2x0 Pernando, cara Olha a minha nota Caindo, cara Clima no vestiário Nada legal Clima nada legal No vestiário Nossa Aí Pô, Botafogo E Fluminense Seguido Caramba, mano Que momento, hein Cara, eles caem O Panuno, cara Que isso, mano Botafogo Tá em terceiro, mano Tá com dificuldade Lendário, mano Cara, eu preciso fazer As obrigações em campo Urgente, mano Senão eu não vou voltar Pra titular nunca Se a gente não fizer As obrigações do professor A gente vai A gente tá num loop Que absurdo, mano A gente ganhou do Palmeiras Que é o líder 2x0 E perdemos pro vício Lanterna Esse é o Santos Pau, irmão Vem, vem, vem Fazendo, vem, fazendo Era em mim Não, na verdade não, né Só fazer Defendeu Pô, também Pô, há de se dizer Que os goleiros Contra nós Estão, né Pô, cara Os goleiros Estão, né Estão gênios Essa 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 Tentei bater cruzado De esquerda Ele não bateu de esquerda Ele não bateu de esquerda Tentei bater cruzado de esquerda De cabeça Defendeu 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 Ai, ai, ai Doidão Obrigado, Aipo Não ter me poupado Nossa Senhora Meu Deus Que péssima fase No Santos, mano Cara, a gente começou a temporada tão bonita Com uma história tão rica Pô, perdemos o Marco e o Leonardo Tudo, tudo desandou, mano Pô, a gente começou muito bem a temporada Na moral, mano Calma Segura Segura Vai embora Vem comigo Vem comigo Soteudo Passa por dentro, Soteudo Ah, não Soteudo Por dentro, Soteudo Por dentro, meu irmão Por dentro, cara Caralho, mano Vai ser a terceira derrota seguida, eu acho Terceira derrota Goiás, na Sul-Americana Vem lá, bola Oi O que, cara Olha o carrinho desse doidão Calma Calma Boa Boa, boa bola Vem comigo, vem comigo Eu toquei, caralho Fim de jogo Derrota dura Deixa eu mostrar pra vocês aqui o resumo da carreira Porque, cara, a gente tava em ótima fase A gente tava em ótima fase, mano Mano, a gente começou esse vídeo com seis derrotas, pô A gente começou essa live com seis derrotas No ano No ano A gente perdeu quatro jogos na live Três agora, seguido Ai Ai Cara, quando a gente empatou esse jogo contra o Fluminense Maluco, olha quantos gols do Marco Leonardo no ano, pô 21 gols do homem, pô Ele tava muito bem Pô, a dupla que eu tava formando com ele tava absurda Eu não vou ser titular É, eu não vou ser titular Eu tô no fundo do banco pra falar bem a verdade Mas O Daí É hora de você confiar, o Daí Jogo empatado Ah, a gente tá com um a menos Que abalo, velho Vamos Vamos embora Como o Jodaldi entrando em tensão, dois a menos Vai mexer Alteração a caminho Responsabilidade Responsabilidade Vamos embora Cara, a gente tá comendo um zoom, velho Ei, olê Calma Olha só, é praticamente um condito pra ser atacado Retranca forte E tentar um contra-ataque Ui, tá bom, tá bom Tem que tentar Ai, ai, ai Bau ema Quebra ele Bau ema Oi João Paulo Lembrando que a gente tá com um a menos Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Quem vim comigo Quem tá comigo Calma Ai Meu Deus, agora os caras já Faz Meu Deus, por que que ele pulou Por que que ele pulou Cara, a bola foi no meu pé A rapaziada se acolhiu aqui no passe No trave Vim No pau Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Que isso Meu Deus do céu Meu Deus Cheguei pra pressionar ele, hein Cheguei pra pressionar ele, hein Não João Paulo tá maluco Tira essa bola do João Ares, gente Boa Não Não Faz o simples, irmão O simples já O simples já tá difícil Você vai ficar inventando Meu Deus Germancano Ele não costuma perder esses gols, velho Ele não costuma perder esses gols O Teudo Nossa, a bola não vem em mim Vamos 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 O que é isso? Acredita, pô. Acredita na magia. Agora é segurar, hein. Agora é segurar, agora é segurar. Ai, meu Deus do céu! Tira! Boa, boa, boa! Tô lá, eu tô lá! Tava lá! Vamos tirar isso aí. Segura, João Paulo! Segura, João Paulo! Meu Deus! Calma, cara! Joaquim! Calma, beleza. De gênio! Gênio! Beleza! Clareou a jogada, que beleza! Que isso? Não, era em mim essa bola, mas... Eu não gosto de ficar pedindo muita bola, rapaziada. Você que tá chegando agora e tá vindo pela primeira vez! Vez! Bowerman! Arias! João Paulo! João Paulo, miraculo! Não! Não! Não, 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 não! Eu não sou um... Eu estou no início, mas... Dois, amor! Eu tenho que ver muito mais... Eu não suporto mais... Eu não sou um... 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 Porra, eu tava lá tentando marcar, né? Eu tava lá tentando marcar, mano. Caralho, mano. Meu Deus! Meu Deus do céu! Aqui acabou. Nunca nem treinei pênalti. Eu prefiro ajudar na briga. Pegou! Pegou! Boa, Sotildo! Pegou o João Paulo! João Paulo! João Paulo! É, só pra gente passar, mano. Pra gente passar, pelo amor de Deus, cara. Vamo! 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 Que isso, mané? Meu Deus do céu! Vamo! João Paulo pegou dois pênaltis, mano! Vamo! 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 Jotaldinho não bateu e garantiu mais alguns meses no Santos. Que batida linda, mané! Jotaldinho já estava chorando em campo com medo de bater o quinto pênalti. Vamo! Vou pensar pra você que eu estava mesmo... Sentimentos conflitantes! É, felicidade! Pô, não tem jeito. Vambora! Ó! Flamengo passou no agregado. O Galo passou contra o América. Fortal passou também. O Gigante. Santos passou. Cruzeiro passou. Palmeiras... Perdeu! Corinthians ganhou do Palmeiras dos pênaltis. São Paulo passou também. Agora é ver que a gente vai enfrentar, né? Caramba, velho! Caraca, que adrenalina, mano! Que loucura, mané! Foi direto para os pênaltis, filho! Sem muito papinho! Caramba, mano! Cara, a gente... Caraca, a gente está no fundo do banco do Odair, mano! Que isso, doidão! A gente está no fundo do banco do Odair Realma, mano! Moleque, mano! Eu não consigo deslumbrar a maneira da gente sair desse abalo que a gente entrou. Jogou contra o Grêmio agora em casa. A gente jogou contra o Grêmio e a gente ganhou o primeiro jogo. Cara, a gente tem que ficar no bolo da Libertadores, mano! A gente tem que ganhar esse jogo, velho! Se a gente ganhar, a gente não passa o Fluminense, mano! Mas a gente tem que ganhar o Grêmio! O Grêmio está em quinto! Jogo difícil! Jogo muito difícil! Sansão na Copa do Brasil? Pior que eu nem vi, deixa eu ver! Olha só as quartas de final, velho! Como é que vai? Olha quem está do outro lado! O beijador de pistola, velho! Moleque, que adrenalina que eu estou até agora, mano! O jogo dos pênaltis, mano! A gente tomou o gol no final, foi para os pênaltis e ganhou, cara! Que loucura! Jogo parado! Substituição confirmada! Tomara que arrisquem algo diferente para buscar a vitória, Vilani! Olha isso, cara! Olha o balão, irmão! Meu Deus, balão, irmão! Ainda bem que o cara está para fora! Mendoza! Faz! Faz! E... Espetica! Mais um pinto de bola rolando! Nossa! Boa tentativa, mano! Boa tentativa! Pô, o gol que aquele maluco perdeu... Só falta a gente tomar agora para ficar legal... Ah, mano! Gol que ele perdeu! Eu deixei ele. Um pontinho pra cada lado. Fim de papo, Caio. Hoje as defesas prevaleceram. Milani, marcaram muito forte. Mas também faltou ao ataque dos dois times. Um pouco mais de decisão. Um pouco mais de ousadia. Bom, agora a Sul-Americana. Estou no banco. Olimpique. Vou recusar. Vou recusar. Não é hora de sair do Santos, não. Cara, que tristeza. Volta da Sul-Americana. Perdemos o primeiro jogo de 1x0. Já vi tudo, mano. O jogo fora de casa. Aqui é a barba. Nossa, olha o que o Odair fez com a gente, velho. Porra, olha o que o Odair Helman fez com a gente. Olha o que o Odair Helman fez com a gente. Colocou a gente aos 84, cara. Meu Deus do céu. Isso não se faz, Odair. Vamos embora. Vamos meter aquele golzinho. Aquele golzinho cagado. Subiu a placa. Tem alteração. Pô, colocou a gente aos 84. Jogos de eliminação. O Odair Helman fez com a gente aos 84. Não sei se informa que Jotaldinho recebeu propostas de fora, mas que quer permanecer no Santos para fundar o clube o mais rápido possível. Recuperação precisa na zaga. Vem chegando, vem empatado. No chão, cara. A bola é no chão, cara. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar ao vivo. Eu vou chorar ao vivo. Meu Deus dessa bola que esse cara deu, mano. Era só dar a bola no chão, velho. Tá acima do peso. Ah, mano. Ah. João Paulo. Ah, o Odair também fez a escolha dele, né, manos? O Odair fez a escolha dele, né, velho? Ele fez a cama e deitou nela. Tem que fazer, não. Meu Deus. Acabou. Eliminados da Sul-Americana. Termina a decisão pra comemorar a vaga em casa. O jogo... O Odair realmente é muito cruel, velho. Ele é muito cruel e meticuloso, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha a minha confiança com o Odair Realmo, mano. Pô, que momento péssimo pra isso acontecer, cara. Chegando na Copa do Brasil também. Meu amigo. Vontade é de ir embora, velho. Vontade é de ir embora do Santos. Agora eu levei pro pessoal, velho. O que o Odair tá fazendo comigo? Não tem como, velho. Décimo lugar, velho. A briga pela Libertadores vai ficar muito difícil. Pô, o Odair, o Odair, ele tá me fazendo odiar ele de uma forma nunca antes vista. Tá. Tá. E se eu ir pro resultado? Cai também? Pô, vou entrar aos 81, mano. Tomamos gol ainda, cara. Olha que time vagabundo. Ganhamos pelo Brasileirão. Tá, já é contra o São Paulo aqui, ó. Copa do Brasil já. Nossa, cara. Porra, o que esse maluco tá fazendo, cara? Me botou de PD ainda. 80 minutos. Jogo empatado. Primeiro jogo da Copa do Brasil no Morumbi. Vambora. Pô, cara. Ele tá sendo muito canalha comigo, mano. Vai mexer. Alteração a caminho. Abate do placar. A corrida é contra o relógio. Olha lá. Ele me dá 10 minutos de jogo e ele quer que eu faça gol. Dê assistência e eu faço gol. Que maluco va... Vambora. Opa! Ai! O torcedor sente que dá pra desempatar nesses minutos finais e empurra o time. Cruza a bola pro... Ah! Tá bom, tá bom. Ela quer tá com a luta da segunda etapa. Ai! A vida ao árbitro é falta. Ué! Nem finalizou, velho. Puta gente pelo meio, mano. Não dá, mano. Nossa, velho! Meu Deus, time! Me dedicar pra caralho. Me dedicar pra... Meu Deus, cara. Entendeu? E se possível fazer essa oportunidade, vou pegar pra fazer louco. Zero a zero, tá? Vamos voltar pra casa e jogar, né? Caramba, mano. Vamos voltar pro tipo titular urgente, mano. Mano, a situação tá... Eu vou fazer a mesma parada, mano. Eu vou simular o jogo e vou treinar, mano. Simular o Brasileirão. Nossa, calma. Dá uma olhada aqui no calendário. Acho que se a gente simular esse jogo do Fluminense, existe o mundo. A gente não vai virar titular, mas... Nossa. Caiu. Hoje eu recebi e aceitei uma proposta... Não aceitou porra nenhuma, eu não vou a lugar nenhum. Recebi e aceitei. É eu, hein? Pensando que virou passeio ele. Vou pegar o Cruzeiro. Ó, tem muito o que fazer, velho. Simular caiu também. Às vezes vai, às vezes não vai. O jogo ainda não acabou. E o placar não é confortável. Ó, uma finaliza... Duas finalizações no gol. Dribbles e nota de 7.5, mano. Pô, vamos tentar fazer isso aí, mano. Vem a batida do escandeiro na área. Pelo amor de Deus. O corte é meia-pomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Olha a galera gritando. Tem que bater. Caralho, solado. Ai, meu Deus. Cara, a nota 7.5 vai ser bem possível, tá? Já adianto pra vocês. Merro... O time tá muito ruim, filho. Concorte. Eles vinham com perigo. Ah, mano. Que isso, cara. Moleque, tá horrível, cara. Não. Meu Deus. Vai, doidão. João Paulo. O Santos faz o limpador de para-brisa. Oi. Caralho, mano. Mano, todo mundo fica tocando bola. Quando chega no meu pé, os caras dão a última forma, mano. Os caras... Caralho. Muito chato isso, mano. Não, se passearam em mim. Por que eu pulei? Dá, mano. Os caras fecham muito em mim, mano. Caralho, mano. Tá bom, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Tá bom, tá bom. Ganhamos, ganhamos. O importante é isso. Mano, eu fiquei correndo desesperado atrás da bola, mano. Não tive o que fazer, tá ligado? O daí me bota... Faltando 10 minutos, o time não fica com a bola no pé. Porra, 25 de posse de bola. O que eu posso fazer? Nada, né? Beleza. Pô, os 81, tá mais não? É isso que eu tô falando, mano. Será que vem a reviravolta? Pô, só a volta do Marco Leonardo pode me ajudar, mano. A idade é essa. Olha o Bowerman onde tá, cara. Vai, Bowerman! Meu Deus, quase o gol dos caras. Atenção, escanteio na área. Afasta a pau, a bola cruzada, a bola segue. Não passa na defesa. Essa coisa popular. A estrela do campo. Afasta a pau, tem jogo. E a cabeçada vai por cima. O Ângelo. Já avança pro campo inimigo? Não, caralho, meu irmão. Olha só, velho. Meu Deus. João Paulo. João Paulo. Não. Chuta pro gol, Ângelo. Bauer mandou um ataque. Aí virou passeio. Aí virou passeio. Só segurar o resultado, é só o que eu peço. Terceiro. Filho da mãe. Acredito, cara. Era, era, essa era de, era essa chapadinha. Aperta, aperta. Deixa vir na, boa. Ah, não, não. Quanto que for. Tá bom, acabou. Cadê? Cara, não tá, mano, não tá dando tempo de fazer quase nada. Tá, teve um chute pro gol, pelo menos, agora. Vitória, vambora, passamos. A gente tem que conquistar nosso espaço, mano. Tá sendo com... Tá sendo com... Com drama. Tá sendo com drama. Nossa. Olha o Dair, mano. Ele não, ele não... Caralho, mano. Ele não alivia uma, velho. Olha lá. Santos e Ponte na semifinal. Corinthians e Cruzeiro. Olha o Cruzeiro, mano. Ai, mano, que situação que a gente se encontra, rapaziada. Que situação. Que situação. Que situação. Tchau, tchau, tchau.